Sabemos que não são todos iguais, mas também sabemos que cada um cumpre um papel nesta orquestra que inferniza a vida da grande maioria da população. Uma orquestra que toca sempre a mesma melodia, uma melodia afinada pelo diapasão dos verdadeiros maestros, esses que são os grupos económicos. O Governo está com uma grande fezada na sensibilidade social da distribuição. Uma fezada sem nenhuma sustentação na realidade. Veja-se a prática até agora relativamente aos preços da especulação, veja-se a opção da distribuição no que toca aos salários e direitos dos seus próprios trabalhadores. A medida que enfrenta a especulação, a medida que enfrenta aos lucros obceiros, a medida que trava o aumento dos preços, é o controle e a fixação desses mesmos preços. O resto são paliativos que se perderão ao longo do tempo. O aumento dos salários é uma emergência nacional, como temos afirmado. E um aumento de salários que no mínimo repõe ao poder de compra, que todos os meses é perdido e não estes 60 cêntimos por dia que o Governo agora se parece disponibilizar para dar à Administração Pública. Cada um que faça as suas contas, cada um que é algo, por exemplo, do aumento brutal das prestações que o cara está à habitação, cada um que vê ali nas contas todos os dias o que significa na vida todos os dias as medidas agora avançadas pelo Governo, que lá está, seguem esta matriz de PS, de PSD, chega a Iniciativa Liberal. Façam as contas e verão, quando são limitadas e insuficientes, as medidas agora avançadas. A guerra não é e a guerra não pode continuar a ser o pretexto. Já vimos este filme. Há sempre razões para aprofundar as injustiças. Foi a crise, foi a troika, foi a epidemia e agora a guerra. Tudo serve desculpa e justificação para o aumento das desigualdades, para a concentração da riqueza nas mãos de uma muito pequeníssima minoria. Este é o Partido Comunista Português, partido com 102 anos e mesmo assim com mais futuro do que história. A caravana vai continuar a passar, os cães continuarão a ladrar e este partido continuará vivo, bem vivo, a crescer e a alargar.